Então, hoje, nove anos depois? Nove anos. Nove anos depois, nós estamos agora realmente conseguindo ajustar para que a gente leve esse atendimento para a população. A gente sabe toda a importância que tem do Hospital do Amor, a gente sabe tudo o que isso vai trazer de benefício para a nossa população. Então, de fato, nós estamos muito felizes hoje em poder realmente entregar para a população um atendimento de qualidade. Então, muito obrigada a todos vocês pela dedicação, pelo companheirismo, porque a gente sabe que só foi possível realizar porque vocês realmente acreditaram no nosso serviço. Então, muito obrigada, obrigada a todos. E se Deus quiser, daqui a pouco nós faremos com tudo funcionando para levar um atendimento de qualidade para a nossa população.